Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Quando os pássaros cantar, as grades vão derreter Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Então vem no... Mata ele caralho, Céu tan caralho Nesse beat eu já me entendo solto, você sabe não falta respeito Até porque nego drama te falta rima bacana, eu mando seu corpo pro leito Não adianta, hoje eu ato seu corpo no espreito Porque você é um nego drama, tô mostrando a drama do negro Tá entendendo essa aqui é a parada, você sabe que eu mostro sua zizca Mostro sempre minha lírica, mostrando que preto não é estatística E eu mostro que você já vai perder, você não entende que eu te executo Porque hoje não me mata, porque morte eu escapo a cada 23 minutos 23 minutos, eu rimo com muita calma Eu também sou preto, nós brigamos pela mesma causa Mano Black Panther, você é brabo Mas agora nego drama, vai gastar você em São Gonçalo Aí nego drama, vai te gastar, vai te amassar Teu pai trocou um passarinho no freezer Mas se arrependeu que não tinha carne pra congelar Você não come carne, mas tá tranquilo num papo reto na gastatividade Mesma causa, mas você nem baba ovo Quando um preto vence, todos pretos tão no topo Falou congelador, mas não viu seu freestyle Prensado, você põe no congelador só pra poder falar que é ice Falar que é ice Te gasto no tanque E você fumando cocô de égua, um abraço é skunk Eu amasso o Black Panther Tá tentando eu vagabundo, eu vou fazendo MC, nego, drama, gaxeiro, semblante Cala sua boca, você não se destaca Nessa base você toma tapa Sua mãe cagou no meu pau Tô fumando cocô dessa vaca Tá ligado? Vai tomando, tá? 3, 2, 1 No papo reto Meu amigo, eu vou te gastar Tá mais fácil o tigrinho soltar a carta do que teu pai voltar Vai soltar a carta, mas eu te amasse só goçalo E teu pai que bebe bujudinha E a bosta em corrida de cavalo Eu te amasso, só que ele não quer corrida Ele quer manjar arrombado E corrida de cavalo O seu pai cheira o pó Sobre em cima do pau e fica Sua aguinha cocô Ó, ó Aê, calma, tem mais uma 3, 2 Ó, na tua infância Tu sofreu por abuso, seu cuzão Cê dormia no chão Teu pai trocou o seu pão por feijão Quem vê desenho tá ligado Ó, ó, ó A história começou com o nariz meio esquisito Teu pai cheirando um pó na areba de caco de vidro É o dia em 10 É o dia em 10 Teu pai dá um teco e pensa que vira um bem 10 3, 2, 3 Chegando o round Vou puxar aqui, MZ Pra galera de casa que tá no TikTok E você que não tá ligado É gastação e putaria Numa batalha de sangue Sabe aonde que você tá? Só tô na batalha do time É putaria e gastação Numa batalha de sangue Sabe aonde você tá? Só tô na batalha do time Tão ver Uou, uou Bata ele, carai Que, 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 que Aniversário desse cara Olha os bens O cachorro comeu o bolo E ele ficou sem parabéns Aí, a rima dele é uma merda Porque ele fumadão de maconha Deixou a geladeira aberta Mas quatro Mas tá tranquilo que eu te gasto Num improvisado Aí, eu sou cria de São Gonçalo Você é igual o Titi Eu sou o Romero Lukaku Lukaku É estouro Cachorro comia meu bolo Teu pai é japonês Teu pai que comia o cachorro Otário do caralho Tá ligado o vagabundo Que eu chego e eu não trabalho Você não deu uma rima Eu mostro que você não se destaca Você não deu um almoço Comendo carne de porco estragado Raku na batata O rato na batata Calma, tá afobado Eu acho mesmo que ele tá desesperado Bagulho é louco Eu vou te dizer Você tá mais afobado pra apanhar Do que ficava afobado pra comer Nada a ver Sabe como é Black Panther na capa do Batman Igual osso de carré Bem magrim Mas tá tranquilo Manda aqui no sapatinho Eu sou magrim Sua mãe me acha nervoso Ela gosta dos magrim Porque o magrim foi mais gostoso Aê E eu nem vou comentar Sobre a relação dos teus pais Sua mãe abandonou teu pai Porque ele parecia um botijão de gás Gigi 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 3 2 1 Ah Pega o drama Eu uso o truque Eu comi sua mãe gorda Igual a geladeira da Electrolux Na levada O peito dela é caígado Igual o logo do Guanabara É? Electrolux? Mas pra mim sua ideia é torta Meu pai também fez o morros Comeu sua mãe fria Tava morta Oh 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 Calma Tá ligado Que agora o meu garço conduz Seu pai cheirava Te abandonando naquele orfanato Raio de luz Três, dois, um Aí Tá de marola Eu vou fazer no freestyle agora Que desenrola Você tá de marola O que seu pai te deixou de herança Foi terreno em Itaoca Não grita Itaoca Não percebeu Tiquititas O nego cresceu Na tua infância Na tua casa Não tinha arroz Nem feijão É Tiquititas Entrava no mercado pra roubar Mexe, mexe com as mãos Referências e referências E referências da infância do brasileiro Tá só vocês e o Fael aqui Então eu vou votar Certo? Mas vocês fazem um barulho do caralho Parabéns Barulho Quem gostou mais Da rima Toma Azul 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 Parou aí, parou Maravilho, parceiro Pra essa batalha ser boa Só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer A gente joga uma mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Então veio Uou, 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 Aham, só pra quem tem flow, hein? Aí tamo nas olimpíadas, né? 3, 2, 1 Tamo nas olimpíadas MC Nego o drama que vai gastar Tamo nas olimpíadas O seu pai ganhou medalha de ouro porque ele foi a pé até tanguar Olhinho é em pedaço, mas vou te matar Tá ligado o vagabundo cheio não chega pra somar Pra mim você é um otário Sua mãe largou do seu pai e ficou com soldade do ex, ex-presidiário Mas na moral MC Nego o drama que faz da instrumental Bagulho é doido, eu tô tranquilão Almoço na sua casa, almoço de macarrão Almoço de macarrão? Preguiça, você só quer o almoço de linguiça Caosso, ele não fuma balão, só fuma o morango com o pescoço Nada a ver de morango, que que cê tá falando? Eu tô recastando Eu tô recastando Aí, eu não minto Seu pai na feira de neves mamou papaya 4 por 5 4 por 5, no detalhe Você gostar de pinto, só de charuto de carne Aí, você é bicho piruleta Tá pulando em cima da minha rola preta Que, 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 que isso Aí, maior papo de mancada, hein? Que, que, que Eu não vou pular na rota preta, não confesse Você tá igual o macaco-aranha do Ben 10 Tá de marola E aí, Cris, passa um dólar Eu sou o macaco, você tá de touca D damn, ngasgo, quando é banana Na sua boca Eu sou o macaco! Essa aqui é a linha Você fuma, hum, e se abre que nem florzinha Bate e palma rapaziada, terceiro round vocês pediram agora a segunda responsa Barulho, quem gostou mais da rima do MC, Nego Dremel E aí se você pensa de uma forma diferente, vamos pra cima e muito barulho para Black Panther Tá certo, Black Panther classificado para a próxima Palmas e palmas para Nego Dremel